Eu tinha 16 anos de idade e era véspera de Natal. Minha família sempre foi aquela família maravilhosa, grande, amiga, toda farturenta, aquela mesa linda, tudo de bom. No Natal, nós fomos pra casa da minha avó e ali tava todo mundo e foi um rolê maravilhoso. Os meus pais foram embora antes pra casa porque eles não aguentavam ficar a madrugada inteira bebendo como nós estávamos, né? Eu tinha 16 anos na época e eu já curtia bastante e tal, mas eu não tinha hábito de beber, nem nada disso. Eu sempre fui mais assim, mais quietinha, sempre muito divertida, extrovertida, conversadeira, mas nunca fui muito de beber e coisas do tipo. Enfim, o tempo foi amanhecendo, né? O Natal foi amanhecendo lá na casa da minha avó e aí eu tava indo embora. Todo mundo, na verdade, já tava indo embora, né? E meu tio chegou e falou assim, não, eu te levo, né? Eu te dou uma carona. Eu falei, não, então tá, batido, demorou. Eu fui, entrei no carro e a gente foi. Como a gente tava bem cansado, que já era de madrugada, a gente foi praticamente o caminho inteiro em silêncio, tanto ele quanto eu, até porque eu estava caindo de sono. Aí eu lembro que ele passou pela minha rua e dava pra ele ter virado, mas ele continua indo reto, porque lá em casa também tem muitas pessoas que fazem isso, passa pela rua de cima, que é mais movimentada e é menos perigoso, né? Como era de madrugada, então... Só que quando passou a segunda rua na qual ele poderia ter virado e ele não virou, eu não entendi, eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, calma aí. E nisso ele parou o carro, ele estacionou o carro no escuro. Aí eu pensei, perguntei, aconteceu alguma coisa? O carro estragou e tal. Ele pegou e tirou o cinto, virou pra mim e falou assim, pode ficar tranquila, viu? Que os vidros do carro é escuro e ninguém vai ver a gente aqui dentro. Aí eu olhei assim pra ele e falei, tio, de que que você tá falando? Quando ele puxou, eu tava com uma blusa, assim, tomara que caia, ele puxou meus peitos pra fora e começou a, né, colocar na boca dele e, tipo, mexer e começar a passar a minha mão e aí naquele momento, gente, eu juro, como eu não tava esperando por isso, eu fiquei tão paralisada, eu fiquei tão chocada, eu não consegui fazer nada além de chorar. Aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar e comecei a falar, tio, para, tio, para, por favor, para. E ele falou, oh, não chora. Passou a mão assim e falou assim, você quer ir embora? Eu falei, por favor, eu quero ir embora, tio, por favor, não faz nada comigo. E ele falou assim, tá bom, eu vou te levar embora, mas saiba que não acabou por aqui, tá, minha linda. E nisso, ele me levou embora, chegou em casa, eu desci do carro, eu fui pra dentro do banheiro, eu comecei a tomar banho e eu comecei a ter crise de choro, né, e eu comecei a me lavar, comecei a lavar o meu corpo, o meu peito e eu fiquei muito confusa porque eu, meu tio, ele é muito especial para a família. Tipo, ele é muito legal, todo mundo gosta muito dele, ele é muito bem visto, ele é muito bem falado, ele é, tipo, dotado na família, entende? Então, eu sabia que se eu falasse que ele tinha feito isso, seria a minha palavra contra dele, porque ele não ia sumir. E a probabilidade da família ser dividida e da culpa ser minha ou as pessoas não acreditarem em mim era muito grande, então eu passei a começar a ter medo do meu tio, né? Por mais que ele era um cara legal, eu não via mais ele com aqueles olhos. E eu passei a não contar isso pra ninguém. E aquilo me fazia muito mal, eu não consigo explicar pra vocês, mas a frase que ele falava não acabou por aqui, tá, minha linda? Como se a gente fosse passar por aquele momento novamente me trouxe uma infelicidade tão grande dentro de mim que eu comecei a querer usar droga pra ver se eu consegui esquecer aquilo. Porque como eu tinha fechado a situação dentro de mim, o meu corpo começou a ter reações e essas reações começaram a ser prejudiciais. Então a forma com qual eu colocava o meu corpo em um momento de paz foi usando drogas. A primeira droga que eu usei que me fazia esquecer e relaxar e dormir em paz foi a maconha, né? Eu comecei a fumar pra poder dormir bem e tal e, cara, me fazia bem, essa é a verdade. A maconha me fazia muito bem. O problema foi que eu comecei a querer usar coisas mais fortes. Não é o normal de todo mundo, mas eu queria algo mais forte, porque eu queria tirar de mim a frase, por isso que eu queria tirar aquele momento de dentro de mim, entendeu? E a maconha só me fazia esquecer e relaxar e eu queria alguém que me colocasse em outro mundo, me fosse alucinógeno mesmo, tipo, fosse me colocar em outro lugar. Foi onde eu experimentei o pó. E quando eu comecei a achar a pó, caraca, que vibe boa, sabe? Tipo, eu comecei a gostar muito do efeito do pó e nisso eu comecei a encher a minha cara de cachaça. E é claro que isso trouxe maus resultados pro meu corpo. Por quê? Porque eu tava usando cocaína, enchendo a cara de cachaça, eu saía de casa, passava a madrugada com os meus amigos usando droga, chegava em casa destruída no outro dia, eu tava diferente pra caramba, as minhas vistas estavam feias, as minhas orelhas ficaram fundas, chegava bêbada, falava coisa com coisa. E os meus pais, que sempre me deram de tudo, que sempre fizeram de tudo pra mim, que sempre me viram como uma princesinha, começaram a sofrer pelo que eu tava vivendo, em como eu tava, sabe, sendo. E as pessoas da minha família que me amavam, minha família sempre foi muito amorosa, muito, assim, amiga, né? Começaram a perceber que eu não tava bem, começaram a me questionar, tipo assim, você tá precisando de ajuda? Você quer ir num psicólogo? Tá bem. E mesmo a minha família me dando total abertura pra eu contar e pra eu conversar, que seria o momento ideal de eu falar, eu faço isso porque o meu tio me assediou dentro do carro, tirou minha roupa, né, praticamente me chupou e falou que isso aconteceria de novo, eu só tinha 16 anos de idade e eu, tipo, era uma adolescente, entendeu? Eu poderia falar, eu não conseguia falar, eu não conseguia expor pra minha família não, sabe? Até pra uma pessoa estranha, eu acredito que eu teria coragem, mas pra minha família eu não tive. E aquilo começou a me fazer bem. A minha família me oferecer ajuda foi bom pra mim, por mais que eu não tive coragem de contar, eu me sentia abraçada de algum jeito, senti que eles não estavam me julgando, eles poderiam muito bem me chamar de drogada, de bêbada, falar que eu tava me afundando, que eu não ia prestar, que minha vida ia ser um inferno. Não, não foi isso que eu ouvi deles, foi. Você tá precisando de ajuda, você não é essa menina, a gente conhece, tá acontecendo alguma coisa de errado, eu quero que você saiba que a gente tá aqui, que a gente ama, que a gente apoia. Então, eu não precisei contar, mas só deles falarem isso pra mim, eu comecei a perceber que meu pai era a pessoa que mais tava sendo atingida por isso, porque o meu pai dedicava a vida dele por mim, a vida dele pela mulher que eu iria me tornar, né? E eu tava me destruindo por conta de uma atitude que não foi responsabilidade minha, foi responsabilidade do meu tio, entendeu? Então, pelo meu pai, eu comecei a começar a me afastar das drogas e comecei a tentar procurar um outro meio de esquecer aquilo. Bom, o tempo foi passando e eu fui saindo das drogas. Todas as vezes que eu encontrava o meu tio na casa da minha avó, ele me olhava com aquela cara de safado, com aquela cara de que a qualquer momento ele iria me atacar, a qualquer momento ele iria me pegar, parece que se ele me visse na rua ele poderia fazer qualquer coisa comigo, eu tinha tanto medo dele. Então, eu comecei a um processo de autocuidado mesmo. Todas as vezes que eu tava, eu nunca passava do lado dele, eu nunca chegava perto dele, eu nunca olhava dentro dos olhos dele. Todas as vezes que ele chegava, eu saía. Todas as vezes que ele falava, eu tentava responder da forma mais curta possível e virava sem a presença dele e sempre tive esse medo. Hoje tem três anos que isso aconteceu, eu tenho 19 anos de idade. Graças a Deus eu consegui me afastar das drogas, mas eu ainda tenho esse trauminha dentro de mim e eu sinto que só vai sair de dentro de mim o dia que eu contar isso, sabe? O dia que eu falar que isso aconteceu, o dia que eu expor essa situação. Eu tô bem, tô tranquila, tô feliz, assim, né? Só que eu sinto que metade da minha adolescência, ou melhor, o começo da minha juventude, ela foi tirada de mim, entende? Ela foi invadida por uma outra pessoa. E hoje o meu tio tá casado, ele teve uma filha, e a única coisa que passa na minha cabeça é será que ele vai ter coragem de fazer com ela? Porque se ele teve coragem de fazer comigo, que era uma sobrinha, quase filha, que cresceu me pegando no colo, me tratando como filha, imagina a própria filha, eu não sei. Eu só sei que a gente não pode confiar nem nas pessoas mais próximas da gente, nem nas pessoas de dentro da nossa casa. E pras mães, pras parentes, pras pessoas, abrirem o olho, porque aquele tio, aquele primo, mais legal, mais divertido, ele também pode ser um agressor, ele também pode ser um estuprador, ele também pode ser uma pessoa que pratica o mal, entendeu? Então sempre coloquem na balança, sempre acreditem que as pessoas boas, no fundo, elas também podem ser más. As pessoas só mostram pra você o que elas querem que você vê. Ela não vai mostrar pra você que ela é um assediador, ela não vai mostrar pra você que ela abusa de crianças, muito pelo contrário, uma pessoa que faz isso, provavelmente, ela é mais legal, entendeu? Porque é a forma dela se esconder. Então fica em alerta, porque infelizmente eu não tive coragem de contar pra minha família, mas tem muitas pessoas que precisam de tirar isso de dentro de si pra lidar com o que aconteceu. Eu não contei, entendeu? Me trouxe um problema muito grande, eu tentei entrar nas drogas, eu entrei nas drogas, mas eu consegui sair. Mas não é todo mundo que tem essa força. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Acho que o ponto mais forte da história de hoje é realmente a gente ter essa noção de que a pessoa mais legal e mais divertida da família, ela também tem um lado ruim dentro dela e que ela provavelmente não mostra. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, ele é agressor, ele grita, ele é perigoso, mas às vezes ele tá fazendo isso na nossa frente, o que ele faz na nossa frente, ele faz atrás da gente. Mas e aquelas pessoas que na nossa frente, ela é maravilhosa, ela é sorridente, ela é amiga e por trás ela abusa de crianças? Ela é um pedófilo, ela é uma pessoa que faz maldade com outra, ela é uma pessoa agressiva. Essas pessoas são as principais pessoas que a gente tem que ter cuidado e tem que estar aberto. Se você receber uma notícia dessa pessoa, a probabilidade de isso ser verdade é grande, entendeu? Por quê? Porque a gente constrói uma imagem boa, aí chega uma sobrinha contando que foi abusada por essa pessoa e você vai e não acredita nessa criança, nessa adolescente, entendeu? É um pouco contraditório você viver dentro dessa realidade, você querer acreditar nisso. Então esteja aberto a entender que a qualquer momento isso pode acontecer e pode ser uma pessoa que você menos espera e uma pessoa que você ama muito, entendeu? Então é isso, se você também já passou por isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Desde que eu nasci, sempre fui eu e minha mãe. Os meus pais são separados e sempre fui eu e ela. A minha avó era uma avó muito jovem e por ser jovem, ela sempre me deu muito amor, atenção, carinho e engravidou praticamente junto com a minha mãe. Então os meus tios tinham quase a mesma idade que eu. Isso era muito divertido, porque nós crescemos juntos. Quando eu fiz 10 anos, a minha avó morreu, infelizmente. E os meus tios, no caso o mais novo só, ele teve que vir morar com a gente, comigo e com a minha mãe. Isso era muito bom, pelo fato da gente ter proximidade de idade, então era muito divertido. O fato é que com o passar do tempo, a minha mãe foi se sentindo sobrecarregada de ter que cuidar da gente e ela precisava de ajuda, tanto pra algo emocional, pra ela suprir aquela necessidade de ter alguém, como também é uma ajuda financeira, sabe? Aí teve um dia que a gente foi tomar um banho no Rio pra se refrescar. Isso, a gente morando no Rio de Janeiro. E foi muito bom, tá? E chegando lá, tinha um homem, aparentemente muito divertido, e ele se aproximou da minha mãe. E eles começaram a conversar e tal. Eu vi uma felicidade estampada na cara dela e na dele também. Eles trocaram o telefone e começaram a conversar. Bom, o tempo foi passando, eles começaram a sair, começaram a se conhecer melhor e minha mãe tava derretida de amor por ele. Tava apaixonada, de verdade. Acaba que, com dois meses, ele começou a encher o saco dela pra que nós fôssemos morar com ele, né? E, claro, pra mim era tudo muito recente, mas como tava fluindo tudo muito bem, a gente foi. Quando nós começamos a morar dentro da casa dele, claro, tudo começou a mudar. Por quê? Porque ele queria controlar a minha vida, controlar a vida do meu tio e controlar a vida da minha mãe. E como assim, eu já tinha uns 10 anos, tava começando a entrar na pré-adolescência e sempre fui eu e minha mãe, sempre tive muita ligação com a minha mãe, eu não deixava ele falar comigo de qualquer jeito, então a gente acabava batendo de frente. E muitas das vezes, ele se demonstrava ser um desequilibrado emocional. E a gente entende também que devido a ele ser militar, trabalhar na polícia, ele tinha esse... essa agressividade no modo de ser e de falar. Era um pouco assustador, mas não me intimidava. Até porque a minha mãe me defendia. Muitas das vezes, a minha mãe falava que comigo ela se entendia. E pra ele parar com isso, parar de implicar comigo, parar com essa chatice, ele tinha um ciúmes possessivo de mim. Era chato aquilo. De tanto ele humilhar o meu tio, falar coisas bizarras e pesadas, do tipo, você não tem onde cair morto, você tem que saber o que você quer da sua vida. Cara, ele era uma criança também, entende? A minha mãe pediu pra que ele fosse morar junto com o irmão mais velho dela, que já era casado e poderia proporcionar uma vida melhor pra ele. E ali, a gente se separou. Foi muito doloroso, foi muito triste, mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu ainda tinha minha mãe. E tava tudo bem. Até que, pelo serviço do meu padrasto, nós fomos transferidos pra Manaus. Então a gente teve que mudar pra lá. E lá foi eu e minha mãe. Quando a gente chegou lá, como ele às vezes tinha que fazer algumas viagens ou algumas operações e ficava muito tempo longe de casa, acabava que a minha mãe começou a ficar triste, porque ela ficava sozinha, não conhecia ninguém. Então ali, mais que nunca, era eu e ela, sempre, 100%. Eu achava bom, sabe, ele ficar um tempo longe, porque, nossa, era o único, que parece que o único tempo que eu tinha paz na minha cabeça, era tão bom, assim, ele ficar longe, que quando ele voltava, eu conseguia até ter um diálogo saudável. Às vezes a gente tinha umas brincadeiras tranquilas e tal. Até que um dia, ele voltou, né, pra casa. E a gente dormia num quarto, e tinha uma cama. E no chão, dormia meu padrasto e minha mãe, no colchão, no chão. E aí, eu tava dormindo, eu tava dormindo de barriga pra cima. E de repente, eu senti uma presença do meu lado. E eu meio que mexi, eu vi que era meu padrasto. Mas assim, eu pensei, ele deitou, vai dormir, né? Ele enfiou o braço dele debaixo do meu travesseiro. Sabe? Tipo, me encaixando debaixo do travesseiro. Eu percebi aquilo, mas eu continuei dormindo. Quando, de repente, eu comecei a sentir ele pegando no meu corpo, tipo, como se ele estivesse tentando me virar. Sabe? Tipo, me colocar de lado, alguma coisa. Foi quando eu meio que endureci o meu corpo. Fiquei super mal. E daí, eu mexido assim, e minha mãe levantou. E minha mãe viu aquilo, e meu padrasto fingiu que ele tinha... Sabe quando a pessoa acorda de noite, ai, meio que coça assim, e volta a dormir. Foi o que ele fez. Ele fingiu que tinha acordado à noite e voltou a dormir. E realmente dormiu. No outro dia, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Porque a minha mãe, ela levantou, e ela me chamou. E ela veio conversar comigo. E ela falou pra mim, minha filha, fica de olho. Observa. Não é certo. Entendeu? Não dá liberdade. Não dá abertura. Esse tipo de comportamento não é bem-vindo. Você se protege. Você fica de olho. e qualquer coisa você me conta. Aquilo pra mim foi uma das coisas mais importantes que a minha mãe fez. Porque é nesse momento que uma mãe apaixonada por um homem tem ciúmes do filho, né? Como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Mas não. Ali ela foi o meu ponto forte, o meu socorro, sabe? O meu apoio, o meu porto seguro. Então, as palavras delas me deixou confortável e me deixou também cautelosa. Com os passos que eu viria a dar, com as coisas. E a partir daquele dia, meu relacionamento com meu padrasto nunca mais foi o mesmo. Eu evitava ficar sozinha com ele em qualquer ambiente. Eu evitava qualquer tipo de roupa. Eu evitava tudo, sabe? E ele percebia isso. Era perceptível. E minha mãe também falava, sabe? Por que você deitou ao lado dela? Qual que é a necessidade? Então, minha mãe também se impunha. Apesar de que muitas das vezes esse resultado de imposição deixava ele um pouco alterado. Por quê? Porque ele tá acostumado em mandar. Ele não tá acostumado em ser mandado. Então, muitas das vezes ele levantava o tom de voz. E já aconteceu algumas vezes dele levantar o tom de voz, dele levantar a mão pra ela, da gente brigar, da gente sair na pancadaria. Bom, depois desse dia, depois de três anos morando em Manaus, nós voltamos pro Rio de Janeiro. E foi incrível, né? Porque eu tava, tinha a minha tia perto, então eu podia ir pra minha tia, e tal. E quando eu tava na minha tia, era um alívio, sabe? Porque, nossa, na casa da minha mãe, era uma energia tão pesada. E sabe qual que é o mais triste? É que a minha mãe, ela também sentia essa energia. Parece que ela queria sair desse relacionamento, parece que ela sempre quis, mas ela nunca teve forças. E sempre teve medo dele, do que ele poderia fazer, do que ele poderia falar. Porque quando a gente brigou, por exemplo, ele saiu contando pro bairro inteiro que eu agredi ele. Sendo que, na verdade, eu só tava me defendendo. Então, pra todo mundo da vizinhança, ele era o bom moço, o policial, o bom moço, que cuida da família maravilhosa. Quando dentro de casa, não é nada disso. Na casa da minha tia, eu conheci um rapaz. E a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer, e eu achei incrível. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi contar pra minha mãe. Ela era minha melhor amiga, eu podia compartilhar tudo com ela. E eu contei. E, cara, minha mãe me deu todos aqueles exemplos que eu acredito, assim, que uma mãe e um pai precisam de ser amigos do seu filho, gente. Pra vocês entenderem a cabeça deles e ajudarem. Porque foi tão importante pra mim, minha mãe me explicando sempre sobre remédio, anticoncepcional, preservativo, DST. Tipo, minha mãe é minha melhor amiga de verdade. Ela super me apoiou no relacionamento. Já quando o meu padrasto ficou sabendo, as coisas começaram a ficar horríveis dentro de casa. Do fato de ele não prestava pra ser meu namorado, tava ruim. Aí minha mãe acabava brigando com ele porque ela sempre me defendia e ela ficava falando pra ele pra ele cuidar da vida dele. Aí ele vinha e pedia desculpa pra mim, falava que chamava minha atenção porque queria me proteger, porque ele gosta demais de mim. Só que era possessivo, era chato. E acabava que depois ele pedia desculpa e fazia a mesma coisa. Falava coisas pesadas. Entende? Tipo, me humilhava. Não, muita coisa ruim. Bom, hoje eu tenho 20 anos de idade. Eu ainda tô com esse mesmo namorado. Eu tentei morar sozinha, né? Minha mãe até alugou uma casa pra mim. Só que eu sinto que ela sofre cada vez que eu tô distante. Parece que ela só tem eu. Então eu acabei voltando pra casa dela. Até hoje eu tento cuidar da minha vida, mas o meu padrasto tenta controlar a minha vida de todos os jeitos. e eu tô feliz, eu sou feliz, mas eu espero de verdade que um dia minha mãe consiga saber o que é ser amada. Porque o que ele proporciona não é amor. E o que eu e ela temos juntas, a nossa amizade, a nossa fidelidade, é eterna. E eu sou apaixonada nesse tipo de relacionamento. Oi, oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu contei essa história hoje por conta da amizade que a mãe tem com o filho. Eu acredito que dessa história a gente pode tirar isso de exemplo, né? É principalmente pela mãe defender a filha, pela mãe apoiar a filha, pela mãe proteger a filha. Mesmo sendo apaixonada pelo homem, mesmo gostando dele, ela repreendeu esse tipo de comportamento e ela se posicionou. Entende? Então é esse que é o importante, eu acho que essa é a maior missão desse vídeo. É nós mães termos sempre essa atitude de defesa. O filho é nosso, gente, saiu de dentro da gente. Quem é esse homem pra invadir a privacidade de um filho nosso? Entende? Então por mais que você ame, coloca na balança o que realmente vale a pena. se um amor que, no caso, invade a privacidade de seu filho ou simplesmente seu filho, que é algo que tá contando com você pro resto da sua vida. Então fica um exemplo, eu espero mães, que caso seu marido tenha implicância com seu filho, caso seu filho tenha implicância com seu marido, você saiba se impor, você saiba se posicionar, você saiba se defender e defender o que veio dentro de você, o que você gerou, o que foi o seu filho. Tá bom? Se já aconteceu alguma coisa que você deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha e me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha família sempre foi do sul. E lá em casa sempre foi eu, a minha mãe e o meu pai. Mas todos os finais de semana eu passava na casa da vovó. A minha avó, ela era uma avó muito nova, sempre foi muito nova, porque como minha mãe me teve muito jovem, então minha avó não tinha a mesma idade das outras avós dos meus amiguinhos, por exemplo. Um dia, a vovó me chamou, eu, papai e a mamãe, pra conhecer o novo namorado dela. E nós fomos. Nessa época, eu tinha seis anos. Eu lembro que mesmo com seis anos, a forma com qual ele me olhou foi uma forma diferente, que eu não senti esse olhar de outras pessoas. E aqui vai uma dica, a gente tem que tomar cuidado. Se algum homem, alguma pessoa ficar te olhando muito torto, ficar te encarando, ou te constranger com o olhar, fala, conta pra alguém, fala que você não gosta como essa pessoa te olha, como essa pessoa... Por mais que seja algo da sua cabeça, você tá expressando. Eu não tinha consciência disso, e também era uma criança que ninguém nunca tinha me explicado isso, como eu tô explicando pra vocês. Bom, dois anos passaram. Eu já tava com oito anos. O namorado da vovó já era super bem-vindo na família. O papai e a mamãe tiveram que viajar pro interior do sul pra olhar umas casas que eles iam comprar. E eu tive que ficar na casa dela. Lá na casa da minha avó sempre teve muitos brinquedos, sempre fui muito bem-vinda na casa dela, né? E eu lembro que eu tava brincando quando a minha avó não tava, ele sempre se aproximava de mim. Quando a vovó tava, ele me tratava de um jeito. Quando ela não tava, ele me tratava de outro. E essa forma que ele me tratava, assim, era um pouco confuso, porque como eu era criança, eu não sabia identificar o que que tava acontecendo. No começo, era assim, ele vinha, ele pegava um brinquedo meu, ele puxava assunto, ele sentava, entendeu? E tudo começou com uma passada de mão no cabelo. Ele começou a fazer carinho no meu cabelo, depois ele começou a fazer carinho no meu rosto, e depois ele ia descendo a mão. Claro que a minha forma de esboçar reação era rejeitando um pouco ou não gostando daquilo, até porque nem o meu pai fazia aquilo comigo, que era a referência de homem que eu tinha, né? Nem ele me tocava, nem ele me olhava daquele jeito, então eu não gostava. Mas ele sempre dava um jeito de se aproximar, de brincar, de puxar assunto e de ficar passando a mão em mim. Até que no penúltimo dia antes de eu ir embora para casa, ele chegou em mim. Mas ele não chegou com aquela abordagem que ele chegou no começo, de brincar, de puxar assunto, de sentar do meu lado e de tentar me convencer de alguma coisa ou me confundir. Ele já chegou de uma forma bem agressiva. ele amarrou a minha boca igual filme mesmo, sabe? Filme de terror. Ele pegou a toalha, amarrou a toalha e começou a pegar no meu corpo mesmo. E aí ele desceu o meu short. Na hora eu comecei a falar, tentar falar para ele que não e comecei a fazer assim e foi quando ele olhou bem dentro dos meus olhos que eu, eu nunca vou esquecer daquele olhar dele. Ele olhou bem fundo assim, sabe? E começou a falar, fica quieta, porque se você não ficar quieta eu vou te matar. E claro que para uma criança de oito anos aquilo era muito forte e ele tinha muita força e ele me segurava com os dois braços e depois ele desceu a minha calcinha. E foi quando ele começou a colocar o dedo, né? E ele colocou e começou a fazer aqueles movimentos e eu comecei a chorar e eu não conseguia me expressar as minhas pernas, gente. As minhas pernas tremiam de um jeito que eu não sei explicar. O meu estômago tinha um buraco dentro do meu estômago assim, sabe que hoje eu identifico o que era ansiedade porque na época eu era criança e eu sabia o que era isso mas no dia eu senti tanta ansiedade uma vontade de vomitar uma vontade de chorar o meu corpo tremia ele vibrava assim, sabe? Com muito desespero eu estava tão desesperada tão desesperada que eu não conseguia fazer nada eu só conseguia chorar e com muito medo e você pensa que ele parou? Não. Depois ele colocou dois dedos e depois eu eu comecei a chorar mais e ele foi e colocou três dedos e foi quando eu comecei a chorar muito desesperada sabe? Tipo, eu comecei a chorar muito assim desesperada mesmo porque eu estava sentindo uma dor insuportável eu estava sentindo uma dor e era um lugar que ninguém nunca tocava até minha mãe me ensinou a eu lavar minha parte íntima então nem minha mãe ficava tocando a minha parte íntima então é claro que eu estava sentindo uma dor porque eu estava na época eu era criança eu não sabia entender mas hoje eu falo porque foi uma invasão ele invadiu o meu corpo o que ele fez foi muito errado e aí eu lembro que depois disso eu não tinha noção do que poderia piorar mas ele tirou e aí ele subiu a minha roupa e começou a rir da minha cara ele começou a rir sabe? uma risadinha maliciosa como se estivesse muito satisfeito com o que tinha feito e eu fiquei lá chorando muito e depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa mas sabe qual que é o mais triste? é que eu cresci é que eu desenvolvi depressão é que eu desenvolvi ansiedade é que eu passei por várias coisas eu mudei completamente com a minha família eu me afastei da minha família hoje tem 4 anos que isso aconteceu 4 anos e toda vez que eu vou na minha avó ele fica passando a mão assim no meu cabelo ou ele pega no meu braço ou ele tenta fazer alguma coisa e me dá um desespero muito grande eu não sei o que fazer eu não sei com quem contar eu tenho muito medo do que ele pode fazer eu não tenho coragem de contar para os meus pais até hoje eu não tenho essa coragem e eu fico muito triste muito triste porque eu nunca tive um diálogo dentro da minha casa que pudesse me passar essa confiança para eu poder contar isso para os meus pais e eu tenho muito medo do que ele pode fazer o que eu quero dizer para vocês é que todo sinal tem que ser falado se você é uma criança ou se você é uma mãe tem que tomar cuidado você tem que sempre explicar até o olhar de um homem até o olhar de um homem que incomoda um filho tem que ser falado tem que ser sabe filha se essa pessoa te olhar de um jeito que você não gostar conta para a mamãe filha se essa pessoa tocar numa parte que a mamãe nem toca você tem que me contar isso não aconteceu e acaba que faz a pessoa se desenvolver vários tipos de doenças de traumas e no futuro isso tudo pode vir a piorar então busquem ajuda busquem conversar busquem falar sobre o seu sentimento busquem se expressar não sejam como eu porque infelizmente eu não tive coragem e até hoje eu sofro com isso não tenho força para contar para ninguém oi 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 my cats tudo bem com vocês o vídeo de hoje a gente fala sobre abuso sexual mais uma vez eu quero dizer para vocês é que se ele penetrou os dedos dentro dessa criança foi estupro é um ato libidinoso o número da lei é o 2848 do código penal então a gente precisa de sempre estar trabalhando isso o que eu quero dizer gente para vocês é que o abuso o assédio o estupro todos eles estão interligados entendeu e o mais importante é que a vítima ela é nunca ela nunca é a culpada entendeu o agressor sempre vai ser culpado eu sempre bato na tecla se eu quiser andar pelada na rua ninguém homem nenhum mulher nenhuma pessoa nenhum ser humano nenhum tem direito de me tocar porque já é uma invasão entendeu e é crime isso é crime e mais um ponto que eu bato muito na tecla é que você precisa de quebrar esse tabu dentro da sua casa você que é mãe você que é pai você que é avô você que é responsável por alguém você precisa de quebrar esse tabu dentro da sua casa você precisa de explicar de falar de dar liberdade para o seu filho de dar confiança para essa pessoa para essa pessoa sempre estar contando com você mais um conselho que eu quero dar é que se você dá essa abertura para o seu filho não me conta porque eu mato se fizer isso com você você está bloqueando o seu filho de te contar porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de agressão de estupro assédio tudo isso são pessoas de dentro de casa é um irmão é um primo é um vô é um tio e você acha mesmo que essa criança vai te contar que o tio fez isso correndo risco de colocar a vida do tio em morte depois do tio ter ameaçado a criança ela não vai te contar com medo de você matar então até para resolver esse problema você precisa de ter um psicológico você precisa de saber como você faz eu estou aqui para isso para tentar ajudar o máximo que eu posso e se você não tem alguém da sua família se na sua família é um tabu você falar sobre isso ou se tem aquele tio lindo sorridente amigo que todo mundo ama mas que está fazendo alguma coisa com você alguém de fora da sua família vai acreditar em você e vai saber que ele não é esse anjo todo que a família acredita que ele é então conta para qualquer pessoa que acredite em você seja para um vizinho para alguém da escola para um namorado para qualquer pessoa mas não guarda para você quando você guarda esse tipo de sentimento dentro de você é capaz de você desenvolver até câncer é capaz de você desenvolver tantos tipos de doenças tantos tipos de problemas e a pessoa não pode ser gente, vocês não podem carregar isso dentro de você você não é responsável pelo que o outro fez com você certo? então é isso deixa nos comentários se você já passou por isso curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo até o próximo vídeo